Tomai cuidado. São palavras de Jesus no Evangelho de hoje. Jesus está dizendo, cuidado com o pão com o qual vocês têm se alimentado. Vocês têm se alimentado com o pão da palavra, com o pão eucarístico? E por isso estão aí corados, fortes, nutridos, sadios? Ou vocês têm se alimentado com o pão corrompido de uma mídia manipuladora? Com o pão corrompido de um ensinamento, tantas vezes instrumentalizado para nos fazer perecer? Com o pão corrompido de uma música que ao invés de uma arte, que ao invés de elevar o nosso coração até as alturas, lança o nosso coração e a nossa alma nas profundezas de uma escuridão, de um inferno? Gente, isso é tão sério. Atenção. Ainda há pouco eu acabava de ler uma matéria que o número de jovens que tiram a sua vida aumentou após o lançamento de uma determinada série. Numa plataforma famosíssima. Olha aqui o perigo. Com qual pão vocês têm se alimentado? O que é que vocês têm ouvido? O que é que vocês têm visto? Quais são as ideias que têm entrado aqui na sua mente? Porque você sabe. Nós pensamos a partir daquilo que nós consumimos. E esse conteúdo que modela o meu pensamento e logo vai ditar o meu comportamento. E o Senhor está dizendo, cuidado, qual fermento que vocês estão consumindo? É o fermento de Herodes? O fermento dos vícios? Da luxúria? Do adultério? Do homicídio? Quantas músicas hoje, por exemplo? Eu poderia dar tantos exemplos. Mas vamos começar lá pela música. Outro dia uma pessoa mandava para mim uma partilha e dizia, irmã Maria Raquel, Olha essa música que eu escutei aqui hoje na academia. Uma letra absurda. Valores ali, eu não falo nem de valores cristãos, mas qualquer ser humano reto, qualquer ser humano de boa vontade, qualquer ser humano que tenha um mínimo de luz aqui no seu raciocínio, sabe que aquilo ali é um esgoto, que aquilo ali é lamaçal, que aquilo ali fere a dignidade humana. Mas aí na academia, fazendo exercício e se alimentando daquilo, se alimentando daquela música, se alimentando daquela letra, e olha que são as que mais fazem sucesso aí hoje em dia. Gente, nós... Nosso paladar está embotado. Nosso paladar está embotado. Nós já não conseguimos mais distinguir um alimento salutar, uma comida refinada, de uma lavagem de porco. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque nós fomos criados para aquele pão que contém todo o sabor. É o pão eucarístico. E acontece que mesmo nós, que muitas vezes estamos ali, comungando todo domingo, ou comungando até mesmo diariamente, já não estamos mais... já não estamos mais... nos beneficiando dos efeitos dessa comunhão. E claro que a deficiência não está na eucaristia, mas a deficiência está em nós que recebemos. Tamanha é a nossa contaminação. Tamanha, muitas vezes, é a nossa falta de atenção, de reverência, de amor. Dizê-lo, de cuidado, preparar esse templo que eu sou para receber o Santíssimo Sacramento, por meio da meditação diária da Palavra de Deus. Eu dei o exemplo da música, mas quantas séries, filmes, filmes, nas escolas, aquilo que tem sido ensinado, a cartilha, nas faculdades, o ensino que foi instrumentalizado para formar, na verdade, para deformar as nossas mentes, nos manipular para o fim que eles almejam, não para formar pensadores, pessoas que pensam. Não é formar um pensamento, não. É algo que é imposto. Isso é muito sério. Nós precisamos hoje pedir um raio de luz, precisamos pedir o Espírito Santo. Quem pensou nessa revolução já dizia, nós precisamos fazer uma revolução que seja invisível, que seja invisível, que seja silenciosa e que seja onipresente. Ou seja, essa ideia perniciosa tem que estar em todos os lugares. Essa peste, esse vírus que vai corroendo, toda a nossa cultura ocidental, toda a nossa moral judaico-cristã, ela precisa estar em tudo. Na música, nos livros, nas novelas, nos filmes. Ela precisa estar em tudo para poder corroer. E acontece que é como estar cerrando um galho no qual nós estamos sentados. Vamos cair. Perceba, a nossa família é algo valioso. É ou não é? Claro, irmã Maria Raquel. A minha família é uma preciosidade. A minha família é um tesouro. Mas perceba quantas coisas no seu dia você consome que traz valores anti-família, que destrói uma família. Basta perceber isso, por exemplo, nas novelas. Nós somos levados, quantas vezes conduzidos por causa do enredo que é formado, da maneira como aquilo ali é apresentado, nós somos conduzidos a torcer para que no final aquela esposa ou aquele esposo deixe a sua esposa, deixe o seu esposo para ficar com a amante, com o amante. Porque a cena é muito mais romântica. Existe todo o romantismo, existe toda uma trilha sonora, um fundo musical, e aquele que está em casa é o chato, é o rabugento. E isso vai entrando no nosso imaginário. Isso vai entrando no nosso imaginário. E daqui a pouco nós estamos traindo a nossa família porque corremos atrás de uma ilusão. Aquilo não é vida real. Aquilo acontece na novela, acontece que aquilo que está sendo propagado e disseminado através da novela vai entrando no meu pensamento e logo vai ditando o meu comportamento. Nós precisamos acordar para isso. Ter um senso crítico mínimo. Colocar uma música, o toque é legal, a melodia. Mas espera aí, deixa eu ver aqui a letra. Olha, que palhaçada, gente. O que é isso? Não, não. Não aceito, não quero. Muda. Não quero. Peçamos hoje ao Senhor, o Espírito Santo. É isso que Jesus está dizendo. Gente, espera aí. Com o que vocês têm se alimentado? Hoje está tão em alta, não é? Essa questão nutricional, não é? E com uma comida saudável. Muito bom, muito bom. Mas nós precisamos também parar para perceber com qual alimento com que nós estamos nutrindo a nossa alma. Afinal, nós não somos apenas matéria, corpo. Nós temos uma alma e essa alma precisa ser alimentada. Nós precisamos de um conhecimento um conhecimento sólido. E eu vou te dizer essa grande mídia que está aí não vai te dar. Essas músicas que estão em alta aí não são capazes de te alimentar de maneira saudável. Esses influências aí e aí de milhões muitos, a maior, a grande maioria deles não estão te levando para um caminho de felicidade, para um caminho de realização. Muito pelo contrário. Veja a vida dessas pessoas nos bastidores. Veja aquilo que essas pessoas construíram de eterno, de eterno nas suas vidas. tudo o que elas conseguem construir é aquilo que a traça corrói e o que o ladrão rouba. pessoas entupidas de remédio, entupidas de medicação. E aqui eu não estou fazendo crítica, gente, às medicações. Não é isso. Mas é porque quando a alma se alimenta de lavagem de porco, quando a alma se alimenta daquilo que é nojento, quando a alma se alimenta de todas essas coisas que nós não podemos chamar de valor porque não tem nenhum valor em si, ela entra nas trevas, ela entra na escuridão, na confusão. Entende? Isso que eu estou falando para vocês aqui hoje é muito importante. Aquilo que nós consumimos vai dizer a maneira como nós pensamos e logo a maneira como nós nos comportamos. E eles sabem disso. Eles sabem disso. Se você quer sobreviver a isso, se você quer como se diz furar essa bolha, sair dessa bolha, você precisa de um alimento sólido a começar da palavra de Deus e buscar também o conhecimento, conhecimento para poder não se deixar manipular por essa por essas ideologias. Vamos começar pelo fundamento, Cristo, a rocha. A rocha. A palavra de Deus, a Eucaristia. você pega um São Tomás de Aquino, um Santo Agostinho, grandes doutores da igreja, filósofos que vão te trazer um alimento substancial e tantos outros que nós poderíamos citar aqui, homens e mulheres comprometidos com a virtude. Veja, não se trata unicamente de uma questão de fé, mas mesmo para aqueles que não têm ainda uma fé, sabe, mas que são racionais, são pessoas retas, honestas e que entendem que é preciso buscar um caminho de virtude, um caminho na virtude, virtuoso, desenvolver essas virtudes. Quanto mais nós que já aderimos a Cristo. Então hoje faça um exame de consciência à luz dessa palavra. Espera aí, do que é que eu tenho me alimentado? Como têm sido as minhas conversas? Sobre o que que eu tenho conversado? Os meus grupos no WhatsApp. Gente, acho que eu estou perdendo tempo. Estou me alimentando de uma coisa que não está me fazendo bem. Olha, nós encontramos hoje tantos jovens revoltados com seus pais. Jovens que fazem da sua casa um pé de guerra. Porque é isso que eles estão aprendendo nas séries. Outro dia eu vi uma menininha adolescente revoltada porque a mãe colocou um aplicativo para poder ter acesso ao celular dela. Ah, mas a minha privacidade. Gente, os pais têm sido impedidos, um discurso que os pais não podem mais cuidar dos seus filhos. eu só estou aqui hoje porque eu tive o cuidado de uma mãe e de um pai e se quiserem chamar isso de vigilância que chamem que tinham os dois olhos em mim. Porque é muita ingenuidade achar que você pode um adolescente, um jovem imaturo, que você pode governar e administrar a sua vida, que você tem discernimento realmente para isso quando você não tem discernimento nem para saber a roupa que você vai usar, quando você não consegue nem administrar o seu quarto, as suas atividades, pai e mãe não caiam nessa conversa. Mas é isso que está sendo ensinado nas séries e naquela série a menininha falava assim, chegou para a mãe e disse eu não moro mais nessa casa. Gente, qual o alimento que os nossos jovens com os quais os nossos jovens têm se nutrido? As nossas crianças. E olha, eu sei que muitas vezes hoje o pai e a mãe eles não dispõem de tempo porque precisam trabalhar de fato. Maria Raquel, são tantos compromissos e a gente precisa arcar com tudo isso, então a gente tem que desdobrar, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, eu entendo. Mas a gente precisa rezar, precisa discernir, precisa ver uma maneira, uma alternativa, porque colocar a criança hoje integral lá na escola, em casa, entregar uma tela para ela porque precisa cuidar das outras coisas. Gente, sabe, jogar o problema para frente. Sei que hoje parece que isso vai resolver o seu problema de tempo, que eu sei que é real também. Acontece que você está jogando um problema, uma hora você vai ter que parar. E quanto mais lá na frente isso acontecer, pior. Muitas vezes os pais chegam e dizem assim, irmã Maria Raquel, a sensação que eu tenho é que é tarde demais. E muitas vezes, de fato, a coisa já tomou uma dimensão. Outro dia, uma mãe dizia que irmã Maria Raquel era a filha dos meus sonhos. Obediente, dócil, companheira, ajudava em casa, conversava, só precisou de três meses para como uma má companhia. Três meses. E eu preciso dizer que era uma professora. Eu não estou aqui dizendo, viu gente, que toda a classe, dizendo que todos os professores, não é isso. Mas foi essa narrativa, inclusive, esse testemunho está no YouTube. E nesse caso particular se tratava de uma professora que foi colocando a ideologia, a doutrinação na mente dessa menina. E em três meses foi o suficiente. Terminou que a menina com 16 anos saiu de casa e a mãe e o pai tiveram que ir atrás de polícia, ministério público. Foi uma confusão tremenda. A menina voltou para casa, mas no final disse quando eu fizer 18 anos eu vou embora de vez. A mãe dizia quando o meu esposo foi à falência, ela comemorou, irmã. Ela comemorou. Olha, olha isso. E aqui, claro, eu conheço, eu sei que tem muitos professores e conheço que estão aí lutando dentro das escolas e das universidades, sabe, contra essa corrente, contra essas ideologias. E nós temos que rezar por esses professores e pedir que o Senhor envie outros operários também que tenham a coragem. não é aqui não é esse o objetivo aqui, taxar e essa ou aquela classe, não é isso, mas dizer como Jesus está falando o que é que vocês estão consumindo, o que é que vocês estão entregando para o filho de vocês, o que é que eles estão consumindo quando não estão na frente de vocês, não é em vocês mesmos. Porque, como eu falava, é uma avalanche muitas vezes silenciosa, invisível e onipresente está por todo lado e a gente não se dá conta. Realmente é algo diabólico. É algo diabólico. E nós precisamos então pedir a luz. Precisamos meditar a palavra de Deus diariamente para que nós não nos percamos e essa escuridão não nos domine. Eu repito, aquilo que você consome vai dizer como você pensa e vai dizer como você se comporta. vai ditar o seu comportamento. Aquilo que você lê, que você ouve, que você assiste forma a sua maneira de pensar e logo dita a maneira de você se comportar. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado na hora de escolher o que eu vou ler, o que vai entrar na minha casa, o que eu vou assistir. Vamos proclamar essa palavra suplicando ao Senhor que hoje nos traga libertação e descontaminação espiritual. Né? Peçamos essa graça ao Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículos do 14 ao 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu, prestei atenção e tomei cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Heróges. Os discípulos diziam entre si, é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes, por que discutir sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos vós não vedes? Tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis cinco pães para cinco mil pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam, doze. Jesus perguntou, e quando repartis sete pães com quatro mil pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam, sete. Jesus disse, e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus está aqui alertando-os para um outro pão do qual ele está falando, um outro fermento, o espiritual, a doutrina. Tomemos hoje uma decisão, uma resolução de nos alimentarmos da sã doutrina. Não adianta dizer para o jovem, não veja, não faça, não leia, não assista. É preciso dar para ele o alimento sólido. É preciso conduzi-lo até esse alimento sólido. você também precisa se alimentar de um alimento sólido. Seja mais criterioso naquilo que você está consumindo. Mais uma vez, porque isso dita a sua maneira de pensar e isso ditará o seu comportamento, ditará as suas escolhas, as suas decisões, as suas ações. Rezemos essas três Avemarias pedindo a Nossa Senhora que nos ajude nesse combate. Nos ajude nesta guerra entre luz e trevas. Não é fácil, mas Jesus nos garantiu a vitória. Precisamos manusear as armas corredas. Precisamos usar todas as armas que o Senhor nos entregou se quisermos verdadeiramente vencer esta guerra cultural. o Rosário, a Confissão, o Jejum, a Meditação Diária da Palavra de Deus, a Eucaristia. Essas cinco pedrinhas que para vencer, para derrubar os gigantes golios, nós precisamos manusear todos os dias. Se possível, eu vou repetir. A Meditação Diária da Palavra de Deus, a Santa Missa, a Eucaristia, a Confissão, o Jejum e o Rosário. São essas armas. Rezemos com muita fé. Pelo poder que lhe concedeu Deus Pai, a Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que lhe concedeu o Deus Filho, a Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu, Deus Espírito Santo, a Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. De 13 a 17 de fevereiro, esta semana inteira, nós vamos estar levantando um grande clamor pelas famílias, no Rosário da Madrugada e no poderoso texto do Combate, às 19 horas. Eu quero convidar você a estar conosco, intercedendo, rezando pela sua família, rezando por tantas famílias que você conhece, que precisam da sua oração. Venha estar conosco. Vamos rezar juntos pelas famílias, vamos adorar o Senhor, pedindo pelas nossas famílias, e claro, teremos também momentos de formação, onde a luz da Palavra de Deus, a partir da vida dos santos, aquilo que é ensinamento da igreja, nós vamos compreender o que é a família, o valor da família, o valor do sacramento do matrimônio. Vamos estar falando também sobre o relacionamento de pais e filhos. Então, venha conosco nessa Jornada pela Família, de segunda a sexta-feira, aqui no nosso canal no YouTube, Irmã Kelly Patrícia, oficial do Instituto Reste. Eu espero por você. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, não esqueça de compartilhar esta palavra. Isso é muito importante. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto